Olá, estamos falando de gestão de pessoas, pessoas principalmente na área de serviços e o capítulo que a gente já começou a tratar dele na última aula, a gente vai finalizar agora acrescentando mais informações sobre pessoas do ponto de vista do cliente interno que seria o funcionário de uma empresa, de uma organização e também do cliente em si ou usuário, no caso de serviços públicos, se usa mais o termo usuário, a própria sociedade como consumidora de serviços públicos. Então, sobre isso que nós entramos agora, vamos dar uma olhadinha aqui. A gente parou, né, equipes de trabalho de alto desempenho e isso é algo que cada dia a gente vê, é mais comum a gente ver, esse tipo de preparar as equipes para que elas entregue o melhor resultado e dando a elas também uma capacidade de se autoavaliar, autogerir. Isso seria melhor, vamos dizer assim, você consegue resultados melhores com isso, né, se você tira o poder das pessoas ou se você desconfia, né, o tempo todo das equipes de trabalho isso acaba desestimulando a criatividade, o próprio trabalho em si. Então, as habilidades e a experiência complementares, elas excedem as de qualquer indivíduo. Então, trabalhar em junto, numa equipe, você tem mais resultado, obviamente, do que se você tivesse cada pessoa fazendo a sua atividade em separado, porque a equipe junta, soma forças, né. Isso facilita uma resposta mais efetiva às demandas por inovação e serviço ao cliente. À medida que as equipes trabalham em conjunto para desenvolver metas claras e aí aquilo que você entrega na responsabilidade da própria equipe estabelecer até onde ela tem que chegar, né, ao invés de vir uma ordem de cima para baixo, nossa meta é X ou Y, você entregar, né, de maneira clara, óbvio que as próprias equipes consigam estabelecer suas metas claras e para melhorar os processos em que estão envolvidas. Também desenvolvem meios de comunicação mais efetivos que lhes permitem responder mais flexivelmente às necessidades mutantes dos clientes, né, dos usuários, o que também às vezes não é simples, né. Como parece, você, a questão da comunicação, definir qual é o melhor canal, a melhor forma, a regularidade, a constância, né, da comunicação, como ela vai ser feita. À medida que os membros da equipe trabalham em conjunto e superam desafios significativos, as pessoas passam a confiar mais umas nas outras e nas suas capacidades. Isso forma uma equipe mais coesa e, novamente, isso constrói muito mais do que um sistema de prestação de serviços eficaz. Você cria um grupo que defende a organização, defende o serviço que é prestado. Dois autores, né, Katzenbach e Smith, relatam que as equipes de alto desempenho são mais alegres do que outras, também por causa, lógico, da própria satisfação com o resultado. Esse senso comum de humor pode ser muito poderoso para lidar com o estresse das transações intensivas com os clientes, né. A prestação de serviços, principalmente, né, em call centers, né, e outros tipos, né, de contato. O cliente pode ser muito estressante, né, para o prestador de serviços, assim como também é para o cliente. Então, o uso, né, de uma equipe bem sucedida, que trabalha com humor, né, com leveza, você tem menos chance desse estresse. As equipes bem sucedidas, então, como é que você chega até isso, né, estabelecer um desafio de desempenho mais eficaz na criação de uma equipe bem sucedida do que no uso de exercícios de formação de equipe ou de indicação de líderes de equipe com perfis ideais. Então, normalmente, como é que você define como é que vai ser a equipe, quem vai estar na equipe, quem vai ser líder da equipe? Nas equipes bem sucedidas, isso acaba, muitas vezes, sendo feito através de atividades próprias para isso. Isso não é o caso aqui dessa disciplina, mas existem ferramentas como dinâmicas de grupo e jogos, né, que você aplica para que as pessoas se auto, os grupos se auto-organizem. As organizações precisam dedicar maior atenção aos princípios básicos da equipe. Isso inclui assuntos como o tamanho, o propósito, as metas da equipe, né, qual é um tamanho suficiente? Não dá para ter uma célula, vamos dizer assim, que também é um nome dado, né, células autogeridas, uma célula com 100 pessoas, isso não vai funcionar. Então, existe, dependendo do tipo de trabalho, um tamanho apropriado para o tamanho da equipe, né, então, tem em alguns lugares, algumas indústrias, por exemplo, que são células de 7 a 10 pessoas, qual é o propósito daquela célula? A célula tem que saber o propósito, por que ela existe, o que ela busca, e as metas que ela deve atender. Então, as equipes bem sucedidas, isso tem que ser bem planejado e bem comunicado. As organizações que enfatizam o desempenho individual sobre o desempenho da equipe, elas erguem barreiras para o sucesso da equipe. Normalmente, existe um trabalho para incentivar e colocar metas do grupo e não do indivíduo, porque senão você exacerba a disputa entre os indivíduos e isso pode ser prejudicial para todo mundo, né, para o estresse do grupo, para os resultados, a produtividade e tudo mais. E as equipes são uma unidade natural para integrar o desempenho e a aprendizagem, né, aprender em grupo é mais fácil, porque uma pessoa está mais à frente, ensina a outra e quando você tem uma confiança dentro do grupo, isso funciona muito bem. Bom, quais são os itens que você tem que checar para ver se você consegue, né, criar aí uma equipe autogerida? Os processos de trabalho são compatíveis com as equipes autogerenciadas? Então, tem alguns tipos de trabalho que vão ser mais apropriados para esse tipo de trabalho, desculpa, para esse tipo de equipe, esse tipo de organização. Outros trabalhos são menos apropriados, então você tem que pensar, os processos que a gente tem aqui dentro da organização, cabe fazer uma equipe ou criar equipes autogerenciadas, autogeridas? Bom, esse é um principal checklist, né, algumas coisas nem sempre vão funcionar bem assim. E o que vai interferir nisso? Isso a gente já falou na última aula, se você tem pessoas mal treinadas, que recebem pouco, que tem pouca motivação para o trabalho, que tem uma atitude negativa em relação à empresa, e isso acontece muitas vezes, você não vai ter condição de criar uma equipe autogerenciada, né, isso vai ser um desastre, você precisa organizar outras coisas antes de trabalhar com a criação dessa equipe autogerenciada. Os funcionários estão dispostos ou preparados para autogestão? Dispostos, primeiro. Às vezes tem gente que não quer ter mais responsabilidade do que já tem, e quando você dá essa responsabilidade do grupo ser autogerido, você está aumentando a responsabilidade das pessoas, tem gente que foge da responsabilidade. Então você tem que avaliar isso, se essas pessoas que vão trabalhar nesse grupo, se elas estão pré-dispostas e preparadas, elas têm conhecimento suficiente para tomar as decisões. Os gerentes podem dominar e aplicar o estilo de liderança participativa, exigido por equipes autogerenciadas. Tem também outra questão. Os chefes vão entender que eles vão perder o poder? Eles estão dispostos a isso? Porque quando você cria equipes autogerenciadas, quem mandava no grupo antes perde o poder, não vai mandar com a mesma intensidade. Isso pode ser um problema, porque possivelmente muitas pessoas não gostam de perder o poder. O mercado está saudável ou promissor o suficiente para apoiar o aumento da produtividade sem reduzir a força de trabalho. Também é uma questão externa da empresa. Como é que ela está nesse momento? É possível a gente fazer isso? As políticas e a cultura da organização apoiam a transição às equipes? Tem empresas que nunca existiu esse tipo de cultura, então a dificuldade em mudar vai ser maior. E a comunidade local apoia a transição às equipes? A comunidade local é todo mundo, os clientes, a sociedade, os funcionários, todas as pessoas, stakeholders que se relacionam com a empresa, elas estão apoiando, entendem essa mudança? E aí vem a liderança e empowerment. Faltou um R lá do empowerment, que é o empoderamento, que é algo que é extremamente necessário para que você consiga realizar um trabalho desse de equipes autogeridas. Você precisa ter pessoas que liderem, mas o próprio grupo vai se gerir, e precisa dar poder para as pessoas. Se você não der autorização para elas tomarem decisão, não der poder para a tomada de decisão, não resolve nada. Então, há muitos aspectos de liderança que têm influência sobre a prestação efetiva de um serviço. E aí a gente vai focar em alguns deles nesta sessão. Bom, liderança transformacional ou situacional? Existem esses dois tipos de liderança, vamos falar daqui a pouco. Empoderamento e discernimento, o que isso significa? O balanceamento entre o empoderamento e o controle, porque o controle, lógico, ele vai sempre ter que existir, mas existe um controle mais light, mais soft, e os controles mais hard. Então, normalmente, o equilíbrio e o balanço, ele é muito difícil e muito individual. A gente só vai conseguir fazer isso conhecendo muito bem a equipe, as pessoas, o trabalho, a cultura da empresa, para conseguir fazer algo equilibrado entre essas duas, entre o controle e o empoderamento. Porque quanto mais poder você dá, menos controle você tem e vice-versa. Bom, então vamos lá. O que é a liderança transformacional ou transacional, ou situacional? A diferença essencial entre as duas é que os líderes transformacionais, eles envolvem e projetam uma visão do futuro, com energia e influência, para encorajar os outros a contribuir para essa nova direção. Então, em alguns momentos, a empresa precisa, a organização, o grupo precisa de uma liderança transformacional, ou seja, que vai gerar um impacto, uma transformação importante, uma mudança de patamar, uma mudança de cultura. Frequentemente, a liderança transacional, ela é descrita como a habilidade de lidar com a gestão diária das operações, é igualmente importante na direção efetiva de uma organização de serviço. Lógico, as duas são importantes, mas a transformacional é aquela que você precisa, precisa de líderes transformadores no momento de fazer alguma transformação significativa, como a inovação, a inclusão de algo novo, e é, então, essa liderança, ela é exigida em momentos de mudanças significativas. Muitas das empresas reputadas pelo aumento da qualidade da prestação do serviço e dos cuidados com o cliente, adotam essa liderança transformacional com o apoio da liderança do executivo principal, que ativamente demonstrou o seu comprometimento pessoal. E algumas vezes é necessário você trazer gente de fora para promover transformações grandes. várias das empresas muito conhecidas e famosas hoje passaram por um momento de transformação grande e não conseguiram fazer isso sozinhas. Tiveram que contratar pessoas de fora, novos gestores, pessoas que tinham experiência em transformação para poder fazer isso. Bom, existe o empowerment e o discernimento. O que é o discernimento? Você saber tomar decisão, você ter capacidade de tomar as decisões necessárias e o discernimento é a capacidade de olhar, entender e decidir. Então, o discernimento rotineiro significa que o funcionário tem discernimento em relação ao como a tarefa básica é desempenhada. Ele tem conhecimento suficiente para poder tomar a decisão em vez de que tarefa é assumida. Então, a faixa de discernimento rotineiro pode ser entendida com a complexidade da tarefa, estendida, desculpa, com a complexidade da tarefa. Quanto mais complexa a tarefa, menos é possível descrever cada etapa de um documento de procedimento rigorosamente controlado. Então, se você tem atividades que vão ser feitas por especialistas, pessoas que vão fazer trabalhos customizados, a cada vez que presta o serviço é diferente, não dá para ter essa rotineirização ou você criar roteiros que sejam executados sempre do mesmo jeito. Então, um autor também, que é a lei, não sei se é autora ou autora, usa o exemplo de um consultor de investimento que levanta amplas fontes de informações para fazer a recomendação em que você vai investir. Isso é muito individual, isso não é repetível na maioria das vezes. E o momento também, momentos diferentes vão exigir decisões diferentes. Então, isso é, a recomendação é apropriada para cada cliente. da mesma forma, os funcionários que atendem aos clientes farão mudanças na forma de trabalhar em cada encontro de serviço de acordo com o perfil. O discernimento criativo é aquele capacidade da pessoa criativamente tomar decisões mesmo diante de situações inéditas, situações onde não estava preparada para aquilo. Então, o discernimento criativo é exercido pelos que desenvolvem o que fazer e como fazer as coisas. normalmente é um trabalho de maior responsabilidade e aí, logicamente, a pessoa tem que estar mais preparada também. Isso pode relacionar se as pessoas que não possuem uma fórmula específica, experimentada e testada de fazer as coisas, mas possuem algum treinamento e experiência que lhes permitem fazer julgamentos sobre o que fazer. No outro extremo desse espectro podem estar as pessoas criativas, envolvidas em atividades inovadoras da organização, como no desenho de novos produtos ou no desenvolvimento de estratégias que representam mudanças significativas em relação ao que tem sido norma aceita. Então, dentro de uma mesma empresa, você vai ter necessidade de ter pessoas com vários tipos de discernimento. Algumas funções vão exigir características mais livres e criativas dessas pessoas, outros departamentos, outras funções vão exigir que a pessoa tenha mais disciplina e siga mais as regras. O discernimento divergente, esse tipo, ele difere dos dois anteriores e é geralmente não aprovado pela organização, mas muitas vezes ele é necessário, enquanto os dois outros tipos são reconhecidos e aprovados pela empresa. No contexto de serviço, Kelly dá o exemplo de um balconista que devolve o dinheiro ao cliente contrariando a política da empresa. Isso você viu no caso do livro A Hora da Verdade em que a atendente da companhia aérea paga um táxi para ir buscar a passagem da pessoa. Isso não estava provavelmente em nenhum manual de instruções de como realizar o trabalho, mas ela imaginou que aquilo seria a melhor solução e resolveu fazer sem perguntar para ninguém. Essa pessoa se sentiu empoderada para poder fazer aquilo e ela achou que ela tinha capacidade para tomar essa decisão. Nem sempre as empresas lidam bem com isso, como no caso também da Hora da Verdade em que o chefe direto dessa atendente ele discordou da atitude que ela tomou. Então isso pode aumentar a satisfação do cliente embora não seja aprovado pela alta administração. O discernimento divergente é potencialmente revolucionário desde que geralmente envolvam um indivíduo que age por conta própria em vez de em nome da organização. Essas pessoas podem ganhar reputação de independentes não ortodoxas ou de serem vistas como esquisitas diferentonas porque ela não segue aquele padrão. Isso você vai encontrar muitas vezes na personalidade mesmo da pessoa mas isso pode ser aumentado ou diminuído depende do poder que você der para ela e da liberdade que você der para ela tomar as decisões. Então de fato uma organização formada de pessoas que operam dessa forma seria interessante embora caótica se todo mundo quiser fazer as coisas do seu jeito. Entretanto uma organização sem tais pessoas pode facilmente ficar estagnada sem desafio e dentro do seu status quo ou seja do seu padrão atual sem mudança. Então para você ter por exemplo inovação transformação você precisa ter gente com discernimento divergente pessoas que discordam das coisas como são feitas hoje e que apresentem propostas novas de como fazer isso. Aí tem dentro do discernimento do funcionário um quadro que mostra os tipos de estrutura da empresa do lado esquerdo estrutura organizacional você tem uma empresa mais rígida é regulamentada e você tem uma empresa mais fluida e você entrega mais poder para as pessoas e do lado direito você tem o estilo de liderança o estilo gerencial da empresa e na parte de baixo você está lá com a percepção do discernimento do funcionário então normalmente as empresas que tem mais sucesso e mais chance as organizações que tem mais chance de dar certo elas vão trabalhar mais nesse quadro superior direito adaptativa onde você dá liberdade mas tudo isso lógico lembrando que existem funções diferentes com características diferentes mas as organizações adaptativas são aquelas que são mais vistas como organizações boas para o cliente porque na maior parte das vezes você não fica preso ao regulamento e não usa o regulamento como uma muleta para dizer para as pessoas o que você não quer fazer o que a empresa não quer fazer então muitas vezes você num banco vai pedir um empréstimo o gerente vai dizer para você não, eu não posso porque o sistema não libera isso uma organização um banco normalmente é uma organização bastante regulamentada e assim como o estado também é então o serviço público ele é bastante regulamentado hoje no momento atual nós estamos tentando mudar isso para uma natureza mais fluida dentro das empresas de estados estatais e aí lógico o estilo gerencial é de facilitador ao invés de regulamentador facilitar e dar poder para as pessoas tomarem decisão sem medo de que isso seja ruim dentro da perspectiva da burocracia empresarial então o que é uma organização adaptativa tem um alto grau de discernimento criativo no desenvolvimento de produto e processo em muitos casos dependendo da empresa ela precisa ter essa característica adaptativa dependência frequente de habilidade e conhecimento de indivíduos chaves as pessoas que são contratadas pela sua capacidade criativa sua capacidade revolucionária resistência à geração de processos padronizados levando à inconsistência na abordagem a ênfase em inovação atividades de pesquisa e desenvolvimento frequentemente focadas no desenvolvimento profissional das pessoas da organização oposto ao desenvolvimento de marcas de serviços e produtos característicos das organizações que vendem commodities commodities ou seja algo que não tem inovação embutida algo que você é algo não customizado por exemplo no agro é muito comum quase tudo no agro é commodity leite soja porque leite tirando a classificação leite A B e C é tudo igual dependente da vaca se ela linda se ela canta não interessa o leite é leite tem um preço dado pelo mercado assim como a soja café minério de ferro tudo são commodities e lógico nós estamos falando de produtos mas existem serviços que também são commodities o próprio serviço bancário é uma commodity hoje é no passado não era hoje com a variedade de ofertas que você tem é tudo muito parecido salvo as exceções recentes como por exemplo lançamento dos bancos digitais Nubank C6 e outros que mudaram a percepção nossa em relação aos bancos mas até uns 10 anos atrás o banco oferecia commodities uma seguradora oferece commodities o seguro é praticamente tudo igual tem pouca diferenciação entre eles então uma organização normalmente adaptativa ela é uma característica interessante para uma organização que não trabalha com commodities que trabalha com inovação que trabalha com mudança de cultura de novos segmentos de mercado ela tem que ser adaptativa a organização tem que ter uma liderança adaptativa o estilo gerencial facilitador que é aquele da liderança mais fluida ele assegura que os indivíduos e habilita desculpa assegurando que os indivíduos e habilita habilitados estão preparados para trabalhar em seu potencial pleno então o facilitador é a pessoa que confia nas outras pessoas nos outros indivíduos e fala assim faça o que você sabe fazer faça o melhor que você sabe fazer então esse é o facilitador ao invés do controlador medidas de desempenho mais a longo prazo do que nas organizações regulamentadas por exemplo o marketing pode ter metas que incluem o desenvolvimento de vários novos produtos ou serviços em determinado período de meses embora um acadêmico seja exigido para desenvolver novos materiais de ensino para o ano seguinte então você tem também porque você colocar medidas muito de curto prazo você pode não estar medindo a realidade e aí você tem pessoas que vão trabalhar com prazos diferentes e não dá para você criar porque depende dessa adaptação da criatividade não é algo tão determinístico quanto numa organização que não é adaptativa e aí tal existem várias empresas que passam por esse momento de transição do gerenciamento do desenhamento dos funcionários e aí você tem tanto as questões que são positivas quanto negativas normalmente uma organização que está passando de uma situação de regulamentada para adaptativa você vai ter lógico vai ter reações diferentes do grupo e de uma adaptativa para regulamentada você vai ter também frustração porque a pessoa vai ser forçada a realizar atividades que não foi ela quem definiu as metas não vem dela própria mas vem de gente que não entende o trabalho dela isso é uma organização mais regulamentada na adaptativa não bem diferente então você tem sempre alguns riscos que estão envolvidos na mudança e o que a gente busca que é o que eu falei agora há pouco inclusive no setor público é essa transformação de empresas regulamentadas para as empresas organizações adaptativas bom como já comentei antes uma das mais difíceis tarefas é realizar esse balanceamento ou seja equilibrar o empoderamento e o controle para qualquer gestor isso é uma grande dificuldade e aí você tem vários tipos de controle e sistemas de controle o sistema de controle de diagnóstico que envolve medidas de desempenho padrões para você colocar metas e fiscalizar constantemente essas metas se as pessoas estão atingindo usando vários tipos de indicadores para olhar se a organização está atingindo o objetivo dela e quantas pessoas estão contribuindo para isso quantos funcionários estão fazendo isso e isso inclui indicadores como vendas para o funcionário também tempos de resposta e assim por diante os gerentes podem então observar esses indicadores e permitir que os funcionários decidam como serão atingidos se você vai ser premiado vai ganhar produtividade ou o que você precisa fazer para mudar então existe sempre vários tipos de indicadores que a gente é medido através das metas mas existe sempre o perigo e a pressão para manipulação quando você incentiva demais esses números você acaba gerando uma competição excessiva entre as pessoas e muitas vezes manipulação para você maquiar dados para acharem que você está trabalhando mais do que na verdade quando você está realizando atividades desnecessárias maquiando os números inflando seus números isso pode acontecer quando você dá demasiada importância para esses sistemas de controle de diagnóstico uma outra forma de lidar com isso é um sistema de crenças que envolve os valores chaves da organização e no capítulo mais adiante que a gente fala de cultura e principalmente cultura na área de serviços é citado um caso de proporcionar 100% de encantamento do cliente será que é possível isso? isso é uma questão de crença uma cultura que se estabelece a gente sabe obviamente que nunca vai existir 100% de nada dentro das organizações você sempre tem uma meta que nem sempre você consegue atingir mas se você colocou aquela meta você já criou uma crença nas pessoas de que a gente tem que estar próximo dessa meta então isso muitas vezes é colocado como uma meta mesmo não sendo atingível mas para declarar o que a empresa quer onde ela quer chegar e aí o pior é que essas declarações parecem estar simplesmente seguindo a última tendência então tem muita questão de moda também a época de se usar determinadas técnicas embora possam inspirar os funcionários a procurarem oportunidade de contribuir para melhorar a execução de suas tarefas então tem um lado bom e um lado ruim que é utilizar as crenças para você fazer esse empoderamento as pessoas acreditarem na capacidade delas e você pode retirar um pouco do controle porque você embutiu na cultura organizacional essa ideia dessa crença da nossa capacidade o sistema limítrofe ele é mais bem descrito como o sistema que declara os padrões mínimos ou expressa as regras que governam o comportamento aceitável em termos do que é ou não executado dentro da empresa então é um sistema mais light onde você determina o que é em termos gerais o que eu espero do resultado e do que vai fazer aqui então teria mais empoderamento e muito menos controle e um sistema de controle interativo que é o que mais se busca hoje em dia que são sistemas que tem controle tem empoderamento e o sistema de controle diagnóstico que é aquele primeiro ele detecta quando a organização está deixando de atender aos padrões de desempenho isso é o que ele faz o sistema de controle interativo está focado na detecção da maneira como o ambiente e assim a tarefa da organização pode estar mudando então ele é adaptável e ele acompanha as mudanças ou seja é um sistema que analisa mais estratégias pode ser feito isso junto com os próprios clientes clientes foco você identificar as mudanças no comportamento do cliente do usuário e aí você fazer as transformações a partir desse diagnóstico e não dos números que são apresentados pelos funcionários da empresa bom e isso pode fazer parte de um sistema de controle interativo que também dá o feedback a ideia de interativa que você vai e vem você busca esses dados altera entrega de novo aquilo para o cliente para o usuário do serviço e isso permite que você também tenha que você tenha pessoas mais empoderadas inclusive o cliente mais empoderado é uma das ideias também você coloca menos controle sobre o cliente e mais poder na mão dele isso acontece em vários tipos de organização a gente vai falar alguns exemplos mais para frente mas o supermercado é um tipo de de atividade onde você dá poder para o cliente ele que vai tomar as decisões dele diferentemente por exemplo do armazém no ano passado no passado você ia a um armazém e quem tomava a decisão de qual marca você ia comprar um produto era o dono do armazém porque ele só tinha um produto de uma marca era uma opção só se quer feijão tem esse se quer arroz tem esse então quem tomava essas decisões era o comerciante o cliente só tomava a decisão se ele queria comprar naquele armazém ou não e ele chegando lá ele decidia quanto ele queria comprar mas ele não tinha escolha de marcas pegar um outro comparar então isso hoje em dia existe um empoderamento do cliente que vai ao supermercado da mesma forma em vários tipos de serviço inclusive no serviço público em que você tem muito mais poder de decisão a gente vai falar sobre isso mais para frente existem vários aspectos psicológicos na apresentação de serviços e um dos problemas que a gente tem é a exaustão do funcionário serviços gerais serviços em todas as áreas por quê? porque você tem muito contato e por exemplo imagine um call center onde as pessoas só ligam porque estão com algum problema na maioria das vezes ninguém liga para o call center para dar parabéns pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem as pessoas ligam porque elas querem reclamar de alguma coisa num sistema de atendimento médico inclusive de vez em quando a gente vê imagens na televisão de gente que entrou as vias entrou no posto de saúde bateu nas pessoas um cliente que não foi bem atendido um paciente que está insatisfeito porque ninguém vai a um hospital ao posto de saúde para se divertir as pessoas vão porque estão com algum problema então já existe uma predisposição de haver um atrito ali e ali esse atrito também acontece quando o funcionário está exausto muitas vezes acontece em serviços sobrecarregados fazendo trabalho que vai levar ele a essa exaustão então quais são as características ou os fatores que podem levar a essa exaustão a despersonalização é a tendência de alguém se distanciar dos outros a pensar neles como coisas ou objetos você tira o sentimento a emoção das coisas você imagina para um médico existe uma necessidade de um distanciamento mas ela não pode ser total logicamente tem que haver empatia a falta de realização pessoal não faz sentido fazer uma tarefa que o indivíduo considera não valer a pena quando ele está insatisfeito na empresa com o cargo com a atividade que ele realiza e aí isso vai dando exaustão porque ele não considera que é importante aquilo que ele faz a própria exaustão emocional também os indivíduos estão no limite da sua paciência sem condições de enfrentar a situação e aí qualquer contratempo ele estoura e cria uma situação desagradável para todos inclusive para os clientes e aí como é que você resolve isso bom uma das formas é limitar o tempo que a pessoa passa com o cliente num call center por exemplo reduzir a quantidade de horas que uma pessoa fica no atendimento e ela fazer outras atividades principalmente atividades de back office de exercício de escritório que ela possa fazer e isso ser intermitente ela vai para o atendimento sai do atendimento o investimento em treinamento também ajuda bastante uma das causas de estresse é você não ter certeza se você é capaz de fazer ou se você está fazendo certo aquilo que você tinha que fazer então treinar bem uma pessoa você reduz o estresse psicológico porque a pessoa tem mais confiança de que ela é capaz de fazer o trabalho e o fornecimento de apoio o trabalho em equipe e a gente falou agora há pouco equipe é muito importante porque os próprios colegas apoiam uns aos outros e você pode organizar esse apoio até criando grupos de discussão sobre por que os problemas acontecem mas não para montar um muro das lamentações as pessoas só vão para reclamar do cliente reclamar da empresa não é um grupo onde as pessoas discutem possibilidades de mudança para resolver os problemas da empresa dos clientes e do estresse do próprio funcionário então bom outro aspecto psicológico negativo ansiedade no trabalho isso pode vir da personalidade individual tem gente que já é estressado e ansioso por natureza por algum histórico pessoal alguma coisa que está fora da empresa mas que está gerando uma ansiedade também no trabalho relações financeiras dívidas e também existe a ansiedade inerente a própria tarefa algumas tarefas são mais causadoras de ansiedade do que outras vamos ver um exemplo um professor por exemplo pode estar preocupado se ele foi exigente demais e aí vai atrapalhar alguém que está lá prestes a formar e o professor reprova o aluno vocês acham que vocês acham que é fácil mas não a gente também é gente tem coração também então normalmente isso causa um estresse enorme essa indecisão será que eu estou fazendo a coisa certa será que eu deveria mesmo fazer isso o corretor por exemplo de investimento que indica um investimento para uma pessoa ele pode ficar preocupado será que isso vai dar certo e se der errado o investimento é sempre arriscado e aí o meu cliente perder dinheiro posso perder o cliente o atendente de um banco que pode estar preocupado com a possibilidade de agressão física como acontece também às vezes a pessoa passa naquele naquela detector de metal e perde a paciência e tem gente que arranca a roupa sai dando soco em todo mundo então existe um estresse no trabalho dentro de um banco o risco de assalto é sempre sempre correndo esse risco hoje em dia inclusive com o sequestro de gerentes pega a família do gerente não existe uma ansiedade relacionada a isso o chefe de cozinha por exemplo fica preocupado com o perigo de servir comida estragada você não sabe a comida está estragada e causar uma isso é sempre arriscado não só o chefe mas o dono do restaurante assistente de cozinha até todo mundo trabalha com comida tem uma responsabilidade muito grande assim como o médico as pessoas têm grandes responsabilidades e o próprio trabalho gera essa ansiedade o tipo do trabalho já gera essa ansiedade então as empresas normalmente como é que elas fazem para resolver isso as empresas de serviços profissionais desenvolvem procedimentos amplos que se seguidos corretamente devem reduzir a probabilidade de erro então um apoio que a empresa pode dar é entender muito bem o trabalho das pessoas e orientá-las para que olha faça assim assim assado que nós temos um histórico de que isso dá certo e os funcionários passam muitos anos em treinamento para adquirir o status de profissional habilitado isso nas empresas responsáveis tem empresa que simplesmente contrata alguém iniciante não treina não pede capacitação e não capacita a pessoa e aí coloca a empresa em risco porque coloca alguém sem experiência para realizar uma atividade importante e aí essa pessoa vai trabalhar de forma ansiosa não tem outro jeito se eu estou em risco o que eu vou fazer pode causar dano para alguém e eu não tenho certeza se eu sei fazer isso direito isso é um grande problema de ansiedade então as empresas de serviços de consumo preparam procedimentos detalhados e treinam os funcionários para o seguirem os procedimentos por exemplo para preparação de comida fornecem um bom exemplo disso tem regra para tudo tem um monte de regras de higienização embalagem verificação de prazo de validade existem várias normas que tem que ser seguidas numa cozinha por exemplo quanto maior a cozinha num restaurante industrial as normas são mais rígidas ainda que vão eliminar ou reduzir bastante qualquer risco e isso deixa as pessoas menos ansiosas bom a gente falou lá no começo na primeira parte da aula que também existe o cliente muitas vezes trabalha como funcionário da empresa por isso que a gente fala quando a gente fala pessoas de serviço não estamos falando dos funcionários mas também estamos falando do cliente do usuário e ele tem alguns papéis que ele desenvolve e muitas vezes é muito necessário a gente entender isso porque algo pode dar errado no atendimento na necessidade de um cliente porque ele não fez a parte dele ou ele não sabia o que fazer na parte dele então um dos papéis é especificador do serviço se você não sabe pedir o que você quer você corre o risco de depois sair insatisfeito mas na verdade a culpa é sua como cliente você não soube explicar o que você queria então na maioria dos serviços o cliente deve dar informação clara sobre as exigências antes de o produto ou serviço apropriado ser selecionado e entregue você pode sair por exemplo desapontado com um serviço que você não explicou você achou que a pessoa entendeu o que você queria mas na verdade você recebeu uma parte só do que você precisava porque você não disse tudo o que precisava dizer isso é o cliente especificando o serviço isso nos serviços profissionais é muito importante imagina num projeto de engenharia o cliente tem que dar todos os dados sobre o que ele quer ele vai construir uma casa pra mim quantas pessoas vão morar nessa casa quanto dinheiro eu tenho pra fazer essa casa qual é o local o endereço o terreno onde isso vai ser construído tudo isso vai partir do cliente ele é quem vai ter que informar o engenheiro ou a empresa empreiteira especificando exatamente o que ele quer qual o tamanho o dos cômodos o material que vai ser usado o número de cômodos pra que vai ser usado aquilo ele tem que saber explicar isso tudo então isso pode ser relativamente direto nos serviços de consumo em que o produto e serviço é bem definido e os clientes podem ter ampla experiência dos roteiros mas não é o caso da engenharia entretanto pode não ser assim tão direto nos serviços customizados o caso da engenharia que eu vou customizar uma solução pra aquele cliente então como muitos dos serviços profissionais em que em vários casos o cliente possui pouco conhecimento e experiência relevante e no caso da engenharia também na maioria das vezes pessoas que vão construir um imóvel ou contratar alguém pra construir pela primeira vez não tem absolutamente ideia do que precisa ser explicado e aí depois isso pode causar problemas porque lá na frente não ficou do jeito que ela queria mas ela não sabia que ela tinha que explicar esses detalhes então é particularmente importante os fornecedores de serviços elencarem todas as informações relevantes antes de decidirem como proceder então ter um manual lá quais são as informações que você precisa me dar pra especificar o produto pra eu poder te entregar o produto completo então isso é uma uma ferramenta que a organização tem que ter para pedir para que os clientes usuários tragam e façam a parte deles ainda outros papéis o próprio papel de inspetor da qualidade muitas empresas usam o cliente como a principal fonte de feedback ela só avalia a qualidade do serviço dela porque ela ouve o cliente e isso deve ser sempre feito obviamente na maioria das vezes várias vezes pra você avaliar se você continua sempre atingindo aqueles objetivos e onde é que você tem a oportunidade de fazer melhorias e algumas vezes o cliente entra também como coprodutor os clientes podem ser parte inerente do produto serviço são parte da atmosfera por exemplo num restaurante onde os clientes são a principal atração gente bonita gente jovem na asceteria na asceteria ainda se fala isso não sei no pub você não vai lá por causa muitas vezes não vai lá por causa da comida da bebida você vai porque tem gente que você quer ver lá ver e ser visto então os outros clientes eles fazem parte da atmosfera isso é uma coisa que tem que ser planejada num restaurante o teatro os clientes eles são coprodutores se eles não estiverem lá se for num pub que tem a comida ótima bebida gelada mas só gente feia e você tá na idade isso faz menos importância pra gente quando já tem uma certa idade casado mas pra quem aí tá na busca ainda isso pode ser muito importante esse é só um exemplo de o coprodutor mas tem vários outros casos a gente já comentou sobre a própria situação do ensino da educação em que o cliente ele tem que fazer a parte dele em alguns casos por exemplo as empresas tentam oferecer autosserviço eu falei agora há pouco do supermercado hoje as pessoas elas acham normal ir ao supermercado e fazer a parte delas que é pegar os produtos colocar no carrinho carregar empurrar o carrinho depois levar isso ao caixa então grande parte do trabalho é feito por um coprodutor cliente tá trabalhando fazendo uma parte que antes era feita pelo dono da empresa citei o exemplo do armazém mas isso acontece também em outras situações você vai por exemplo um posto de gasolina de autosserviço em que você aqui no Brasil hoje não tem mas lá fora existem muitos postos de autosserviço que o preço é diferente se você quiser que você mesmo abasteça o seu veículo você vai pagar a gasolina ou o diesel sei lá mais barato do que se você pedir pra alguém abastecer pra você então são postos que tem os dois tipos de serviço então num deles o cliente ele é coprodutor ele vai ter que trabalhar pra poder ser abastecido mas se você pagar mais caro eu posso fazer esse serviço por você existem várias situações em que isso pode ser decidido e as pessoas elas estão dispostas a fazer a parte delas pra algumas coisas a gente tem que ver isso também porque muitas vezes você vai achar que o cliente vai achar normal ter que fazer uma parte do serviço e ele não vai achar normal eu tô pagando eu quero que você faça tudo pra mim quais são os benefícios de você ter o cliente envolvido porque não é só a questão do custo porque eu passo pro cliente uma responsabilidade mas também da inclusão o cliente se sente importante quando ele passa a ser responsável por alguns processos e ele começa a entender melhor o serviço e dar mais valor pra aquele serviço então desenvolve um senso até de mais lealdade entre ele e a organização e ele e a empresa porque ele se sente capacitado pra fazer coisas e as pessoas normalmente se sentem até orgulhosas olha só como eu sou capaz de fazer isso então após iniciar o processo é menos provável que eles procurem outro fornecedor no curto prazo também a produtividade do recurso porque se o cliente tá fazendo uma parte do trabalho é um trabalho que seria feito por um funcionário da empresa então você tá economizando recursos e aumentando a produtividade se o cliente estiver executando algumas tarefas a operação do serviço vai precisar de menos recursos próprios menos funcionários e o controle do cliente uma grande vantagem pros clientes tornarem-se parte do processo é que ele se sente dono daquele processo e isso pode ser muito bom ele pode se sentir mais empoderado porque ele tem controle do processo isso principalmente acontece em serviços baseados na internet em que a pessoa faz tudo ela mesma entra no site e por exemplo emite suas declarações e certidões outro dia eu entrei precisei entrar tirar sete certidões de vários tipos de justiça estadual federal de fóruns e tal eu em menos de 20 minutos eu sozinho consegui emitir isso tudo que antes eram coisas que eu ia ter que perder alguns dias pra ir a todas aquelas repartições públicas chegar lá enfrentar fila pra pedir pra que alguém fizesse isso pra mim alguém datilografasse escrevesse aquilo assinasse carimbasse hoje eu fiz isso tudo em menos de 20 minutos sem sair da frente do meu computador isso eu me senti muito mais empoderado e muito menos frustrado imagina se eu tivesse que sair de casa pra poder resolver essas coisas que hoje estão online e quais são os problemas que você pode ter com o cliente como funcionário você vai ter que gerir esse cliente também além de gerir os seus funcionários vai ter que gerir o cliente e aí você definir qual que é a competência até onde eu posso exigir que ele faça alguma coisa até onde ele aceita fazer uma parte do serviço então isso é algo que por exemplo a gente viu e ainda vê algumas pessoas que resistem a usar o caixa eletrônico no banco ela quer ir no caixa pra ser atendida pessoalmente e se você falar pra ela usar o aplicativo ela fica com mais raiva ainda principalmente eu sou mais velho eles querem que você faça o serviço pra ele não que ele faça o serviço quando eu uso um aplicativo do banco eu tô trabalhando para o banco também então definir até onde eu posso oferecer isso até onde vale a pena eu oferecer essas atividades para o cliente fazer é algo difícil de você chegar no ponto certo então definir essas competências não é tão fácil só pra terminar de ler aqui uma das mudanças do conceito de serviço que pode redefinir o modo como as coisas são feitas relaciona-se com a organização de serviços assume clientes competentes ou incompetentes que tem gente que não vai querer fazer porque ela não consegue ela não sabe fazer não tem habilidade pra aquilo que é o caso como eu disse das pessoas idosas que você quer empurrar pra que elas façam serviços que elas não estão acostumadas então por exemplo os fornecedores de equipamentos de telecomunicações formalmente lidam exclusivamente com clientes competentes na forma de operadoras de redes nacionais engenheiros pessoal altamente técnico com o advento da telefonia celular móvel e a maior concorrência que significam que elas podem agora estar lidando com empreendedores com outros tipos de clientes em vez de engenheiros isso abre possibilidades para o desenvolvimento de novos serviços além de apresentar os desafios às normas de trabalho aceitas então tem muitas mudanças acontecendo que vão exigir que a empresa também faça uma gestão diferente porque algumas empresas estão pessoas diferentes grupos diferentes estão passando a ser atendidos pela mesma aquela mesma organização ainda outros problemas a seleção de clientes a maioria das organizações saberá claramente o segmento de mercado que ela está visando isso não faz muito sentido para o serviço público como normalmente o serviço é bastante para todos mas isso tem particular relevância para alguns serviços particularmente aqueles em que a experiência do serviço é assumida em parte por outros clientes por exemplo a experiência do teatro é afetada por outras pessoas da audiência alguns restaurantes insistem em um código estrito de traje eu já fui expulso de um restaurante porque eu estava de bermuda quer dizer não me deixaram nem entrar eu cheguei e já olharam na minha cara não aqui não entra gente de bermuda então ali já está deixando claro que você é um cliente que eu não quero aqui isso é uma seleção feita e você tem que determinar essas regras tem hotel que não aceita criança por exemplo porque é um hotel romântico onde as pessoas vão em casal e não querem barulheira correria então são definidos seleções que cliente eu quero e aí você definir isso também vai excluir um segmento de clientes que você já tem que saber de antemão se você está disposto ou não fazer essa exclusão então transmitindo uma mensagem clara dos tipos de clientes que são bem-vindos e que tipo de comportamento é aceitável e aí tem um exemplo a Center Park empresa de turismo ela não faz reservas para grandes grupos de solteiros particularmente homens jovens porque sabe que isso normalmente dá problema porque ela não deseja que a sua reputação fique prejudicada junto às famílias que ela organiza grupos familiares e às vezes acontecem alguns comportamentos inadequados ah esses jovens rapazes bom e os problemas ainda o treinamento de clientes que é também um outro desafio porque se você vai entregar uma parte para o cliente fazer ele tem que estar preparado treinado informado do que ele precisa fazer então para desenvolver o cliente como recurso deve haver tempo para treinamento ele tem que ter o tempo para ele aprender e você tem que levar isso em consideração às vezes ele tem urgência para receber o serviço e ele não vai estar disposto a perder esse tempo ou gastar esse tempo com treinamento então embora isso represente custos de organização setup de preparação ou ajuste pode gerar dividendos a longo prazo porque essa pessoa depois que ela aprende a primeira vez as outras vezes ela já aprendeu o tempo é mais rápido então uma empresa de alarmes por exemplo que tinha lá um call center que quando disparava o alarme lá muitas vezes era alarme falso na verdade não tinha acontecido nada então o que ela fez ela treinou melhor os seus clientes e falou olha para você quando der o alarme verifica isso isso faz um checklist e isso esse treinamento reduziu bastante o número de chamados alarmes falsos e aí ela diminuiu a quantidade de pessoa que ela tinha que fazer atendimento melhorou a satisfação dos clientes e aumentou a produtividade da empresa com menos custo para ela também a motivação dos clientes as organizações de serviço podem recompensar os funcionários dos bons clientes às vezes isso pode ser obtido pelos funcionários de atendimento de clientes que usam o seu discernimento a sua capacidade de decisão para oferecer mais do que lhes foi solicitado por terem sido úteis muitas organizações assumem que os clientes desejam ser úteis e aí identificar qual é o humor que as pessoas chegam com que disposição elas têm até onde você pode contar com a disposição dessas pessoas fazerem a parte dela qual é a motivação que ela tem por exemplo no restaurante fast food todo mundo está com pressa então o cliente se você preparar ele se você fizer o pedido assim, assim, assim seu sanduíche vai sair mais rápido ou seja faz o pedido pelo número que é o número 1 com coca média não precisa ficar explicando o que você quer um Big Mac mais um batata média mais isso é uma forma de treinar o cliente para toda vez quando ele chegar lá e ele já fizer o pedido dele pelo número ele já economiza o tempo meu da empresa e dele de cliente de ter que ficar esperando na fila e por último a remoção de clientes há essa situação em alguns casos de clientes que você não quer você não quer ter aquele cliente e aí como último recurso as organizações de serviços removerão seus clientes como acontece por exemplo quando alguém é expulso de um posto de saúde de um hospital por mau comportamento lógico que isso ninguém gosta de fazer mas tem que estar preparado para isso até isso para gerir clientes também vai ser um bêbado que arruma briga num restaurante ou num pub você tem que estar preparado para essa situação que é o último caso o último recurso é remover esse cliente esse usuário então esse é o nosso recado de hoje falando agora terminamos aí com a gestão pessoas de serviço na próxima aula a gente vai falar sobre tecnologia redes principalmente internet tecnologias e informação que no final das contas é o mais importante você usa tecnologia para poder lidar bem com a informação que é o recurso mais importante do que a própria tecnologia então esse é o tema da próxima aula espero que tenha entendido gostado dessa gestão de pessoas e o capítulo sobre redes está lá disponível tá bom até mais até a semana que vem tchau 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 Legenda Adriana Zanotto